E no futuro, dali, nós vamos para o Alecate. E no futuro, dali, nós vamos para o Alecate. Eu queria falar para vocês aqui que nós ficamos extremamente estarecidos com esta reportagem divulgada pela imprensa, com uma longa entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. Na realidade, o diretor-geral da Polícia Federal acaba revelando um conjunto de relações, eu diria de intimidades, que são absolutamente ilegais. O que nós assistimos nessa entrevista do diretor-geral da Polícia Federal é uma espécie de confissão pública de um conjunto de crimes cometidos por altas autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. Por conta disso, diante da gravidade das informações que foram reveladas pelo diretor-geral da Polícia Federal, nós vamos entrar com uma série de representações. contra a procuradora-geral Raquel Doge, contra o presidente do TRF-4, Thompson Flores, contra o desembargador Gebran, e estamos analisando ainda a possibilidade de representar contra o próprio diretor da Polícia Federal, na medida em que ele acaba confessando crimes que ele também cometeu. Basicamente, crimes de prevaricação diante dos fatos que foram ali relatados. Mas eu quero aqui destacar para vocês dois fatos que, para nós, são absolutamente inaceitáveis. Vamos lembrar que se tratava de um despacho de um desembargador produtorista do TRF-4, que havia uma determinação para uma juíza, que é a juíza da vara de execuções penais. Sequer era a vara do juiz Sérgio Moro. Eu estava na Polícia Federal. E, para mim, foi uma surpresa, quando o agente da Polícia Federal, sem qualquer tipo de constrangimento de cerimônia, ele se dirigiu a nós e disse, olha, eu não vou autorizar agora a saída do presidente Lula, porque o nosso RF acabou de receber uma ligação do juiz Sérgio Moro. E o juiz Sérgio Moro pediu que não seja cumprida enquanto ele não lê a decisão. E ele foi questionado, olha, mas esse processo não desrespeita o juiz Sérgio Moro, é da vara de execuções. Inclusive, nós temos a informação que o juiz Sérgio Moro se encontra de férias. Ele falou, ah, mas você coloca na minha posição, na minha situação. O Sérgio Moro ligou para o chefe, o chefe disse que é para aguardar, e, portanto, nós vamos... A ação do plantonista que, se alguém tinha qualquer tipo de dúvida ou discordância daquilo que havia sido deliberado, poderia ter recorrido nos termos daquilo que a lei prevê, que a lei estabelece. Agora, alguém saberia me explicar por que razão a procuradora-geral da República ligou para o diretor da Polícia Federal? Por que razão a procuradora-geral ligou para o diretor-geral da Polícia Federal pedindo que não fosse cumprida a ordem judicial? Qual é o papel do Ministério Público nesse processo, nesse episódio? Então, é algo tão grave do ponto de vista da legalidade que ela acaba revelando um consórcio de agentes públicos que atuam de forma combinada para não cumprir a lei para que uma pessoa fosse prejudicada conscientemente. como o próprio desembargador Gebran, segundo a imprensa divulga nesse final de semana, teria verbalizado que pior do que não cumprir a lei teria sido permitir que o Lula fosse solto. Então, gente, isso é algo assim extremamente inacreditável. Agora, o mais surpreendente de tudo isso é o diretor-geral da Polícia Federal confessar que, num determinado momento, recebeu uma ligação de nada mais, nada menos do que o presidente do TRF4 dizendo o seguinte, olha, não cumpre a decisão. Não cumpre a decisão. Porque há um conflito positivo e eu pretendo dentro de um tempo dar um despacho. Então, até para aguardar, eu estou ligando e vocês não façam nada até que o meu despacho fique pronto. Gente, não existe essa previsão da lei. Não existe previsão legal para um juiz ligar para um delegado e dizer, olha, não cumpre a decisão, porque eu estou dando jeito de arrumar uma outra decisão contrária a essa. Vocês imaginem se a partir de agora nós inaugurarmos no Brasil uma situação onde os procuradores e os juízes, quando não concordam com uma decisão, ligam diretamente para os delegados e dizem, olha, segura aí, não cumpre, porque nós estamos tentando caçar-se a eliminar. Imagina o seguinte, um ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e o outro ministro liga para o delegado e diz, olha, não cumpre. Porque nós estamos dando um jeito de tentar caçar essa decisão. Então, é um consórcio criminoso. O que nós assistimos foi uma ação deliberada de um consórcio criminoso na qual atuaram o juiz Sérgio Moro, o desembargador Gebran, o presidente Thompson Flores, a Raquel Doge e o diretor-geral da Polícia Federal. que se associaram de maneira ilegal e criminosa para impedir que a lei fosse cumprida e que o presidente Lula fosse colocado em liberdade. Nós, durante muito tempo, suspeitávamos que havia um consórcio criminoso que atuava no subterrâneo da Lava Jato. Agora, essa nossa suspeita já não é mais suspeita, porque ela foi detalhada, detalhada, ela foi explicada em alto e bom som por nada mais e nada menos do que o diretor-geral da Polícia Federal. Nós vamos representar, nós vamos exigir uma investigação desses sucessivos atos criminosos. Não há outro adjetivo para se utilizar, para caracterizar a maneira como a Constituição Federal foi pisoteada, de maneira deliberada, para que a perseguição o presidente Lula fosse mantida. Isso revela o caráter seletivo, isso revela que qualquer outro objetivo da Lava Jato é menor diante da necessidade do objetivo de tirar o presidente Lula do cenário eleitoral, de impedir que ele possa se manifestar, de impedir que ele possa ter contato com a imprensa, para impedir que ele possa ser candidato. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores veio aqui de público dizer que nós recebemos de maneira estarrecida, estarrecida esta matéria do jornal Estado de São Paulo, essa reportagem que foi publicada, e tomaremos todas as medidas judiciais e criminais cabíveis para responsabilizar cada um dos integrantes do consórcio criminoso que atuou dentro desse episódio que vocês conhecem tão bem quanto nós. Então, esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e eu estou aqui à disposição para que vocês, caso desejem, possam fazer algum questionamento ou alguma coisa que não tenha ficado suficientemente claro aqui na minha manifestação. deputado, para reunir, vocês vão entrar com exatamente o que? Se o senhor puder me perguntar. Contra quem? Vocês vão entrar exatamente com o que? São várias representações distintas, no Conselho Nacional de Justiça, contra o juiz Sérgio Moro, contra o desembargador Gebran. O CNJ. O CNJ. Com relação à Raquel Doge, nós estamos estudando o que fazer, porque ela preside o Conselho Nacional do Ministério Público. O fato de ela ser procuradora-geral da República, ela preside o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nós estamos analisando quais as medidas podem ser adotadas. Talvez um comunicado geral direto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão dela diante da gravidade dos fatos que foram a ela atribuídos pelo diretor-geral da Polícia Federal. Os fatos revelam que ela não possui qualquer condição de permanecer à frente da Procuradoria, especialmente tratando de casos como esse. E quem atribuiu a ela as condutas criminosas foi o diretor-geral da Polícia Federal. E vamos analisar também porque o diretor-geral da Polícia Federal relata que ligou para o ministro Jungmann, teriam conversado sobre a conveniência ou não de que a ordem judicial fosse cumprida ou não fosse cumprida. Ele diz eu resolvi fazer consultas. Vamos analisar a possibilidade de representação por prevaricação, por negativa de cumprimento da ordem judicial. Então, o nosso pessoal jurídico já está analisando, mas vocês podem ter certeza que nós faremos isso. E vamos também aqui do ponto de vista legislativo encaminhar nas comissões pedidos de convocação do ministro Jungmann, da procuradora-geral. Nós não podemos aqui convocar pessoas que não sejam ministros ou de primeiro escalão, mas vamos convidar também os demais integrantes desse suposto consórcio criminoso denunciado pelo diretor-geral da Polícia Federal e que foram atribuídos inclusive de maneira individualizada as condutas típicas e suspeitas de cada um deles nesse episódio. Ok, pessoal? Desculpa, o senhor tem uma data para entrar? Vamos ter essa semana ainda, né? Estamos analisando todas as... A questão da convocação fica um pouquinho mais difícil porque temos que ter quem vote, né? Aqui dentro da Câmara, né? Como infelizmente nós temos aí só 30 parlamentares da Casa hoje, isso dificulta um pouco a agilidade da nossa intenção de convocá-los aqui. Mas vamos acompanhar aí. Você sabe que essa semana para nós é uma semana muito movimentada, né? Estamos todos também focados ainda na mobilização em torno do registro da candidatura do presidente Lula. Esse ato que acontecerá no dia 15. Mas isso também não vai impedir que as demais questões que têm que ser encaminhadas serão encaminhadas por nós durante o decorrer dessa semana. Vocês têm alguma expectativa de quando o FIPE deve dar um parecido sobre a candidatura do presidente Lula? Olha, trabalhando ali com qual dá? Olha, veja bem, existe um rito previsto na legislação que evidentemente não pode ser desrespeitado, não pode ser alterado pelo fato de que se trata do registro Lula. Esse rito ele foi observado pelo Tribunal Superior Eleitoral para centenas de casos envolvendo candidatos a prefeitos, a vereadores, a deputados, a governadores nas últimas eleições. Inclusive, a candidatos a presidente da República. Então, na medida que a inscrição for feita no dia 15, ela deve ser publicada no dia 16, abre-se o prazo para pedidos de impugnação que é um prazo de sete dias. A partir desse prazo, abre-se um prazo, a partir desse primeiro prazo tem o tempo para manifestação da defesa, que são 72 horas. Depois tem um prazo para manifestação do Ministério Público. Aí tem um prazo para apresentação das alegações finais. Aí tem que ser marcada uma data para o julgamento. E evidentemente que se nós não concordarmos vamos entrar com embargos. e mais uma vez existe um prazo de 72 horas para manifestação da defesa. E mais um prazo para vistas do Ministério Público. E mais um prazo previsto para as razões finais. E daí nós já estamos em setembro. E a campanha da televisão começa dia 31. E nós nem saímos ainda da primeira decisão do Tribunal Supremo Eleitoral. E é evidente que se nós entendermos que o Tribunal Supremo Eleitoral desrespeitou a Constituição e de alguma maneira tentaram impedir o registro da candidatura do presidente Lula nós iremos ao Supremo Tribunal Federal. Por ser tratado é uma matéria de natureza constitucional. Então eu não creio que haja tempo hábil para uma decisão transitada e julgada antes da eleição. E a legislação eleitoral ela tem uma particularidade. você não pode negar a um candidato um direito que ele possa em diante de uma decisão da justiça causar um prejuízo irreparável. Qual seria? Você tira um candidato da eleição e depois ele é absolvido. Você tira um candidato da urna e posteriormente há uma decisão da justiça que reconhece que ele poderia concorrer. portanto há uma jurisprudência consolidada no Brasil no direito eleitoral de que o candidato participa do processo eleitoral e posteriormente há uma análise de mérito. Então eles terão que rasgar a Constituição terão que criar uma situação extremamente grave do ponto de vista do desrespeito do Estado Democrático de direito no país para tentar impedir que o Lula concorra. Então nós achamos que não há do ponto de vista legal qualquer possibilidade do presidente Lula não ser candidato. Nós vamos escrever o candidato vamos manter ele na urna vamos vencer a eleição e o tribunal vai ter que analisar não é o Lula candidato o tribunal terá que analisar é o Lula eleito presidente portanto é uma situação totalmente diferente do que você analisar se alguém pode concorrer ou se você vai permitir que alguém que ganhou a eleição possa ter os seus votos validados e consequentemente tomar posse. Então esse é o nosso nosso caminho. O prazo para a substituição troca de candidatos na chapa é até o dia 17 de setembro. O senhor acha que é preferível o PT concorrer com o Lula no registro de candidatura subjúdice do que substituir o presidente eventualmente pela tarde? Porque na realidade na realidade nós não o que que depois do dia 17 você vê as vezes ministros do TSE você vê editoriais de grandes jornais fazendo apelos para que a gente ofereça um outro nome. Por que isso? Porque todos eles sabem que é muito mais fácil você tratar de uma situação de um candidato ou de um possível candidato do que você tratar de um presidente eleito. Só que nós não faremos isso. Nós vamos escrever o Lula e vamos manter o Lula. Nós não vamos escrever o automóvel. se enganam aqueles que imaginam que nós abriremos mão. Então o presidente Lula repito a não ser que nós estejamos diante de uma nova situação de desrespeito flagrante à Constituição não existe na legislação brasileira nada nenhum artigo que possa impedir o Lula de ser candidato. E nós vamos manter a candidatura dele. Então o senhor está querendo dizer que o Lula só vai ser substituído caso o registro da candidatura dele seja impugnado. Exatamente. E mesmo assim ainda tem a possibilidade de recurso. Nós vamos recorrer para o Supremo. Teria que haver uma decisão transitada e julgada. Teria que haver uma decisão que não houvesse recurso. E isso é do ponto de vista legal do nosso ponto de vista impossível. Quer dizer, eu repito se for observada a lei se for observado os ritos que estão na legislação se for observada toda a jurisprudência do Tribunal Supremo Eleitoral e do STF, eles não têm como impedir que o Lula seja prejudicado. E o Lula terá que ser julgado depois da eleição. Não há outro caminho. Deputado, como a data do dia 15 caindo nessa semana, isso tende a gente a ter um cenário de fracasso que se fosse concentrado para essa semana? Pessoal, o governo Temer é um governo que não tem nenhuma legitimidade, não tem nenhuma autoridade sobre a sua própria base. É um governo que, de uma forma geral, encaminha para cá projetos que atentam contra a soberania ou para retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Para nós, se não votar nada, não é um fracasso, para nós é uma vitória. Nós estamos aqui para impedir que esse governo possa aprovar os seus projetos. Porque os projetos do governo são projetos contrários ao interesse da população. Ele fala assim, em termos de atividade legislativa, o senhor acha que... A oposição está aqui. Quem tem obrigação de colocar coro é o governo. Quem tem obrigação de mobilizar a sua base é o governo. Não esperem de nós qualquer tipo de condescendência, porque eles ainda vão ter que enfrentar a obstrução que nós vamos fazer. Então, não é só para colocar coro. Eles têm que fazer coro sem contar conosco. Nós vamos fazer obstrução para impedir que esse governo possa aprovar qualquer coisa. Nós não reconhecemos nenhuma legitimidade desse governo para aprovar nenhum projeto de interesse do país às vésperas da eleição. O senhor só explica como vai ser essa manifestação na quarta-feira em direção ao DSR? vai ter uma grande marcha representando os diferentes movimentos sociais do país que se dirige a Brasília e farão uma caminhada até o Tribunal Superior Eleitoral no ato simbólico da inscrição da candidatura do presidente Lula como um gesto representativo da pluralidade, da diversidade que é o Brasil. Então, nesse ato nós teremos todos os estados, nós teremos homens, mulheres, negros, índios, pessoas com deficiência, nós teremos lá trabalhadores do campo, da cidade, aposentados e aposentadas, sindicalistas, queremos todo o Brasil para mostrar que, em primeiro lugar, esse gesto simboliza a confiança que o conjunto desses segmentos tem da inocência do presidente Lula e de que ele hoje é o preso político. Em segundo lugar, a confiança daquilo que ele poderá fazer voltando à presença da República e por isso apoio a candidatura dele. Um dia depois já vai ser o início da campanha eleitoral de fato da casa do TSE. Como é que vocês estão organizando isso um dia depois do TSE? Pessoal, pensa comigo, eu sou pré-candidato a deputado federal. Sim. Eu já mandei fazer o meu dingo, eu já mandei fazer o meu material, eu estou com o Lula. O do Lula também está pronto? Não, o do Lula não sei. Eu quero dizer o seguinte, todo o meu material é com o Lula. O meu dingo é com o Lula, os meus materiais que eu estou preparando para a campanha são com o Lula, os meus modelos de cédula são com o Lula. Então, eu sou o líder da bancada do PT, sou da Executiva Nacional do Partido, sou do GTE. Vocês acham que eu mandaria fazer todo o meu material com o Lula se eu achasse que o Lula não vai ser candidato? Vocês acham que eu mandaria fazer todo o meu material de campanha? Está pronto o meu material para ir para a gráfica depois que sair o CNPJ. Todo ele é com o Lula. não existe nenhuma hipótese de eu fazer o material que não seja com o Lula. Mas, deputado, diante da possibilidade que, por mais que o senhor não acredite, ela existe com a nossa candidata, o partido não está, digamos, perdendo o tempo de campanha, de colocar o nome de outra pessoa, ou o senhor pode estar perdendo o seu material de campanha? Qual é o ponto, o limite do partido para não perder? Olha só, pessoal, essa pergunta é uma boa pergunta. Agora, imagine o seguinte, se o Lula preso sem poder fazer campanha, ele tem o domo do que o segundo candidato e mais do que a sombra de todos os demais, vocês acham que, de fato, nós estamos preocupados com isso? Vocês acham que nós não temos como nos comunicar com a população brasileira? Pessoal, o Lula não é um candidato que tem que chegar na televisão para dizer eu quero me apresentar para vocês, eu fui governador não sei de onde, vocês já ouviram falar em mim, o Lula não é um candidato que precisa fazer um quadro tradicional, eu sou o fulano, nasci em tal lugar, aqui é minha mãe, meu pai, pessoal, o povo brasileiro conhece o Lula, o povo brasileiro já sabe o que o Lula fez, o povo brasileiro sabe quais são os compromissos que o Lula tem para fazer, então nós não precisamos, nós não estamos preocupados, gente, vocês acham que nós estamos preocupados? Muito pelo contrário, cada vez que há um gesto de força e de perseguição ao presidente Lula, isso só reforça na sociedade a convicção das pessoas de que o Lula é um preso político, que está sendo perseguido, as pessoas se perguntam, mas por que o Lula é tão perseguido? E tem uma pergunta que é muito simples, qualquer cidadão brasileiro hoje, ele se faz. A minha vida melhorou depois de que esse consórcio tirou a Dilma para assumir o poder no Brasil? A hora que vocês encontrarem uma pessoa, uma pessoa que diga que a vida dela melhorou depois de que a Dilma foi afastada, aí nós vamos começar a nos preocupar, porque o pessoal tem muita saudade do Lula, muita saudade do governo do Lula, e é por isso que ele é tão querido, é por isso pela confiança, por isso que ele não para de crescer nas pesquisas, e por isso que, mesmo sem o Lula no debate, o Lula acaba sendo o vencedor do debate. Um abraço para vocês, pessoal, muito obrigado. Obrigado.